Ixi, ixi, Gabriel! Ixi, Marinha, bicho! Nossa Senhora, rapaz! Opa, opa, meus parceiros! Mano Paulinho aqui, rapaziada! Já vai deixar o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, certo? Mais um vídeozão! Mais um episódio da nossa série aí de caminhão! Se você gosta de caminhão, eu peço que você comente qual caminhão é o seu favorito! Se você tem um sonho de ser caminhoneiro também, peço que você comenta! Isso, rapaziada, deixa eu falar pra vocês! Tô com a meta nesse vídeo de 500 likes, será que a gente bate? Tenho o dia inteiro aí pra vocês atingirem essa meta! Se a gente conseguir, mano, vou tentar postar outro vídeozão pra vocês! Então, bora que bora, rapaziada! Mano, cê tá doido, cê tá doido, rapaz! Ai, Calica, rapaziada! Deixa eu falar pra vocês, mano! O bagulho é o seguinte, deixa no papinho, se liga no que eu falo! Rapaziada, o parceirinho tá encostando aí na quebrada, ele tá, mano, em breve ele tá aqui! Que é o meu parceiro, o Gabriel! Só tô esperando ele chegar, falou que vai encostar aí pra não tirar o lazer! Que tinha que começar a ser tudo depois do baile! Cadê ele, mano? Tô escutando, ó! Já faz uma cota que eu quero descarregar o pente! Já faz uma cota que eu quero descarregar o pente! Fala, Gabriel! Desce aí, meu parceiro! Será aí, meu parceiro, que eu vi essa grama aqui e tá boa demais, ó! Isso, estraga a grama do CAPS aí! Depois que você já fica aí preso, você vai ver, rapaz! Rapaziada, esse daí é o aluno mais fraco do CAPS, é esse daí, ó! É não, eu sou o aluno mais fraco do Chico Moeras! Ah, então você, aquariano nato! Quebra a cama dessas tuas! Eu tentei! Mas é, rapaz! Entra aí, meu parceiro, que agora tu vai me ajudar ali! Deixa esse carrinho aí de doce aí! Deixa aí, rapaz, esse carrinho de doce! É o quê, homem? É o quê? Deixa esse carrinho de doce aí! É o... Ô, ô! Bora! Cuida! Bora, meu parceirinho! Bora! Bora! Ô, rapaz! Bora! Ô, rapaz! Chapa! 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 Hiiii! Ô, 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 ô! Pra lá, pra cá! Pra lá, pra cá! Ô, rapaz! Chapa! 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 Ô, deixa eu te falar, parceiro! Acabei de descobrir, cara! Me falaram que tem um minhão ali, ó! Que é? Um caminhão logo escondido no meio da praia! Você não quer ir lá comigo não, meu parceiro? Pois, bora lá! Se a gente chegar vivo, né? É! Porque eu vou te falar, o bagulho aqui tá doido, mas pra isso a gente vai ter que ir lá no esconderijo de Brunão pegar a super pá de ouro dele! Fechou, meu parceiro? Se a gente chegar vivo lá, porque o piloto tá ruim! O piloto? O piloto tá do mió que existe! Te maceram depois do... É, parceiro! Eu já falei e não vou repetir! Te quero bem! Bem longe daqui! Amanheceu! Eu peguei a viola, botei na sacola e fui viajar! Se conhecesse ou não é do seu ano? Rapaz, eu mesmo não lembro! Qual música que você tá ouvindo mais aí, parceiro? Do seu estado aí? Rapaz! Aqui é aquela lá do Cacá e o Pedrinho! Qual? É, tem o Cacá! E o Pedrinho! Aí é... Como que é? Tem o Cacá! Desde menor vivendo tipo GTA! Olha essa música aí! Sai daí, maluco! Ô, rapaz! Vamos pra lá, bicho! Fecha a porta aí! Fazendo favor aí! E aí, patrão! Você tá doido! Tamo chegando aqui no esconderijo dele, tá? Você nem imagina onde que é, parceiro! Ó! Tamo chegando! Rapaziada, já vou esconder o veículo aqui! Mas vai ali ver, mano, se a pá tá lá mesmo! E nós vai pra praia! Então, pera aí que eu já parto! É, rapaziada! Mano, tô com o meu parceirinho casca de bala ali dentro do jetão lacrado! Se liga! Desce aí, cara de espantalho! Rapaziada, já comenta, mano, aí! Hashtag jetão aí, ó! Ô, caminhão! Parceiro, agora você tem uma missão! Você que vai no toque! Você tá ligado, né? Pai vai aqui só do lado te acompanhar e você vai levar a nós lá pro caminhão! Que ele passa a localização pra você e não pra mim! Porque eu também não sei! Então, bora, rapaz! Sim, bora! Bora! Bora, bora, bora! E aí, meu parceiro? Qual que é a programação desse final de semana aí? Desse lado aí do sul do mapa? Pai, a programação é viver e curtir! É? É! Você fala tipo GTA! É! Tá a mesma fita aí! Você fala que não tem hora pra acabar! Ah, parceiro, ainda bem! Porque a nossa vida já é muito cansada, né? A gente precisa descansar! O que você acha? Homem não é de ferro! Descansar, né? Homem não é de ferro! Jetão tá no chão! Tá, tá baixo! E, rapaziada, pra quem não entendeu, a gente tá indo buscar um caminhão que tá enterrado na praia! Que o Gabriel aí descobriu aí, mano, que tá lá! Então a gente já tá indo lá buscar aí! No decorrer do videozão, vocês vão acompanhar! E bora! Fala aí, Gabriel! Fala aí que é nóis que tá na conexão a ela! É nóis que tá na área e nós vai pegar esse caminhão, viu? Ô, rapaz! É isso daí mesmo que tem que falar! É nóis por nóis e é nóis e nóis! Cê tá doido, amigão! Só botando pressão! Qual será a praia que ele deve estar, mano? Ah, parceiro, tem que dar uma analisada aí pelo ambiente, né? É, vamos ver... Vamos ver por aqui, vamos ver por aqui! Cê que é o guia, parceiro! Eu tô... Mano, eu não sei nem aonde que é, qual praia que é também, não! Eles só... Eles só colocaram numa praia, deixa eu ver aqui! Pior que tem várias praias por aí, né, Zica? É! Aí ele quebra nóis, né? Vamos ver a primeira aqui! Hã? A primeira aqui que tem o pia? Bora, bora! Dá uma passadinha lá! Vamos lá dar uma analisada! Vamos lá dar uma analisada! Meu truta! Vamos lá dar uma analisada! Chama! Vou entrar por aqui, ó! Chapa! Chapa! Ó, rapaz! Ó quem tá lá na frente, lá, louco! Ó, onde? Tá! Ó, lá! Ó, rapaz! Não é que cê achou de primeira, bicho! Já encosta lá pra dar uma analisada! Ó, o Gê tá na praia! Segura! Eu vou chegar naqueles picos! Sai de lá, rapaz! E aí, rapaz! Não chega assim não, maluco! Sai que é nosso! Sai que é nosso! Encosta aí! Encosta esse carro aí, doido! Encosta esse carro aí, doido! Vamos dar uma analisada aqui, ó! Olha! Ih, ele tá atolado aqui, parceiro! Olha aqui! Ixi! Olha aqui! Ô, mas ele tá bom, hein! Olha aí, o que que aconteceu? Atolou, meu mano! O que que cê me disse de nós desenterrar esse caminhão aí antes que escurece? Bora logo, bora logo! Pois é, então vai! Mete a pá aí nele aí! Entra nele lá, que eu vou empurrando daqui e tu empurra daí! Lá ele, boy! Vai, vem aí, rapaz! Vai que eu vou tentando ligar, vai! Vai, vai, vai! Vai que eu tô, mano! Vai que eu vou colocar o pé aqui e você acelera que ele sai, vai! Vai, vai! Ai, acelera! Pera aí, pera aí! Vai, bicho! Vai, bicho! Vai, mais uma, mais uma! Aê, rapaz! Cê tá doido, amigão! Olha! Segura! Mas aí, já passa pro lado de lá que eu tive uma ideia brilhante aqui! Deixa esse jet aí, mano! Depois nós buscamos! Deixa esse jet aí! O que que nós vamos fazer, meu parceiro? Nós vamos ali pegar uma carga e vai tentar subir o monte! Só que nós vamos esperar amanhecer! O que que cê acha? Acho uma boa ideia! Então bora, rapaziada! Então é isso, mano! Quem quer ver mais o videozão já comenta! Porque agora a gente vai ali subir o monte de... Ou alguma serra com esse caminhão aqui! Então pera aí que eu já vi! E aí, Gabriel! Dá uma conferida na carga lá, pivete! E aí! Isso é o quê? E aí! E aí! Eu conferi! Eu conferi! Lá ele! Lá ele! Ele! Bora, rapaz! Que tá pesado aqui, além! Olha! Tem muita madeira, né, pai? Lá ele! Bora, rapaziada! Encontramos um caminhão na praia e agora estamos subindo um monte com ele! Eita! Eu e meu parceiro, casca de bala! Eu e... Eu e o... Casca de bala! Que onça! Que onça! É o lobo Guaraz daí, rapaz! É, eu gostei desse caminhão, bicho! Essa semana eu vou gravar logo um vídeo específico de eu subir aqui nesse monte com ele, rapaz! Atravessando os trens, faz tempo que esse caminhão aqui tá guardado ali na fábrica ali! Faz tempo, rapaz! Ó, o motociclista! Sai daí da frente! É, Gabriel, agora ele vai ficando mais difícil aqui, viu, parceiro? Valeu! Vai, vai! Olha! Ó! Toma! Ó, ó! Chapa, chapa, chapa! 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 Ê, rapaz! Já tamo na metade do caminho, hein, bichão! É, tá, dois! Boa! Ó! Ó! Toma! Te maceto depois do baile! Ê, ê, ê! Ê, ê, ê! Ê, ê, ê! Ó, o caminhãozinho! Ando devagar, porque já tive pressa! Levo essa bagagem! Porque já chorei demais! Ixi, aí ficou complicado, hein! Vai! Saudade! Daquele jeitinho! Ó, ê, ê, ê! Vai, 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 vai! Ó, ó, rapaz! E não é que foi mesmo, bicho? Eu não tô falando, rapaz! Chama no caminhãozinho Bob Conselencio! Ó, rapaz, Bob Construtor! Não faz isso comigo, não! Ixi! Ixi, Gabriel! Ixi, Maria, bicho! Nossa senhora, rapaz! Vai, vai! Olha só, rapaz! Já era, mas tem que ligar pro gui subir aí! Ixi! Dá uma... Dá uma... Pera aí, eu vou... Eu vou entrar aqui no caminhão aqui e aí você dá uma engatura... Lá, ê, ê! Você engata a carga aí, rapaz! Ia falar pra você engatar aí atrás, bicho! Pera, pera! Pode ir! Vem! É! Não, pera aí! Vira pra frente aí Tá, pera aí, vai Tô no primeiro zóio aqui, rapaz Vai, pode olhar aí o primeiro zóio Tô indo, tô indo Segura, segura Segura que tá dando certo Ô, rapaz Nossa senhora, tô indo de ré aqui Você derrubou lá embaixo, Paulo É, rapaziada, mano Não deu certo essa carga, não Gabriel foi sortar os freios dela Olha lá onde foi parar, cadê? Foi lá pra baixão Ixi, Maria, mas rapaziada, é o seguinte, Ana Vou gravar essa semana tentando subir aqui de novo Então deixa o like, se inscreva Querem me avisar um comentário Tá, ele, tamo junto É nóis, valeu, falou e fui